Bem-vindos e bem-vindos ao canal Teoria Social Latino-Americana. Hoje eu continuo aqui com o livro 1492, O Incobrimento do Outro, um da modernidade, do filósofo argentino Henrique Dúcio. Continuo aqui a parte 3 da invasão ao descobrimento do outro. E aqui eu faço a conferência 8, a última conferência da resistência ao fim do mundo e do sexto sol. Teria, então, terminada a primeira figura, a parúsia dos deuses. A segunda figura seguia intensamente a invasão. E a terceira figura, a resistência, é mais encarniçada e prolongada do que se acreditava. Eu acredito que há um equívoco do Dúcio, que em um certo momento ele fala que o fim do mundo é a terceira figura e depois ele fala que o fim do mundo é a quarta figura. Eu diria que talvez seja a resistência à quarta figura e o fim do mundo à terceira. Bom, e se o fim de uma etapa é também início de outra, de um novo momento cósmico histórico do mundo, então começa o sexto sol, que ele diz que é a sexta figura, mas também não indica qual é a quinta. E sob ele a gente já vive na periferia que já fazem aí os 500 anos. A primeira parte aqui é a resistência. O Dúcio apenas sugere o tema e dá alguns exemplos que eu não vou pontuar todos aqui, de algumas comunidades, de algumas etnias que vão resistir, da importância da formação de um novo sujeito histórico a partir dessa resistência. Começa a se conformar o bloco histórico dos oprimidos, que ele vai voltar nisso no epílogo. Não é seguido passo a passo dessa resistência, mas indicado alguns de seus traços. Então o Dúcio indica aqui a resistência desde o Caribe, o que a gente pode falar, como o Hermann Anisiegas diz, o umbigo do novo mundo, até os povos do sul do Chile. A resistência vai continuar durante todo o período colonial, e só no México, o Asteca, se teve uma consciência clara de que o controle político-militar tinha passado para as mãos dos invasores. E ali a resistência foi seguida com mais clareza pela figura do fim do mundo. O segundo ponto aqui, o fim do mundo, ou o Tlatsompan, ou Pachacuti, uma vez aniquilada a resistência em diversas regiões, de um modo ou de outro, cada povo interpretou dentro da sua visão de mundo o atual estado de coisas. E no Império Asteca, todos chegaram à trágica conclusão que lhes era imposta. Da chegada de Cortes, já se percebia o fim do Império e o início de algo novo, mesmo que embalado por espanto e pranto. Essa passagem para algo novo não poderia ser algo gradual e lento, mas era uma passagem brusca, total, para uma hecatombe radical, o que os incas em Ketua denominavam Pachacuti, uma renovação instantânea e revolucionária do universo. E do mesmo modo, entre os maias, em sua conta de Kankatuns, a chegada dos espanhóis significava o fim de uma época em que havia paz, prosperidade e na qual todos cantavam. Entre os guarani, também há uma noção de fim do mundo, mas como fim da selva. o mundo guarani. Mas agora sem futuro, sem outro posterior. Era o momento do mal absoluto. Por quê? Porque a selva está sendo colonizada e o guarani não pode reproduzir a sua vida como a sua tradição exige. E aí, quem quiser entender um pouco mais, eu recomendo que volte na conferência 6. O último ponto aqui, o terceiro, o diálogo inconcluso, terminada a corajosa resistência, acabou sendo aceitada como contrágica resignação, esse fim do mundo, e era necessário enfrentar essa nova situação. Essas culturas dominadas, elas não tiveram a vantagem helenista ou romana que o cristianismo trabalhou desde dentro, e não as destruiu completamente, mas transformou essas heranças na cristandade helenista, perdão, na cristandade bizantina, cópita, georgiana ou armênia, armênia russa ou latino-germana desde o século IV d.C. As culturas ameríndias, elas foram cortadas pela raiz. Então, o Dússio traz aqui um manuscrito, Colóquios e Doutrina Cristiana, que traz aí um diálogo de grande valor histórico, porque nele, os Tlamantinime, aqueles poucos que restaram vivos, eles tentaram se esforçar e argumentar com tempo e respeito diante de 12 missionários franciscanos que tinham recém chegado aqui nas Américas. E era um diálogo entre a razão do outro e o discurso da modernidade nascente. Claro que não era um diálogo simétrico, porque não era uma comunidade argumentativa, como eu disse em outras conferências aqui, já que uns eram os vencidos e outros os vencedores. E nesse diálogo, os Tlamantinime construíram uma peça de arte retórica dividida em seis partes. Eu não vou detalhar elas, porque até mesmo o Dússio não detalha tanto, ele só pontua algumas questões. Então, vou dizer o seguinte, a primeira parte faz uma saudação e espécie de introdução ao diálogo. A segunda parte passa a elaborar a dificuldade do próprio diálogo como resposta à proposta de um catecismo feito pelos missionários, um catecismo muito pouco sofisticável e, no máximo, aceitável para quem já era cristão ou tendia já ao cristianismo. e era uma oferta incompreensível para o outro real, para sujeitos cuja cultura, linguagem, religião, o modo de ser e agir era muito distinto. A terceira parte adentra a proposta central da questão a ser discutida, conversada. Os missionários, os conquistadores espirituais, eles insistiam na inveracidade dos deuses aztecas. Isso gerava uma frustração e truncava o entendimento mútuo, porque é como se tudo aquilo que os aztecas eram não fosse real, não fosse verdadeiro. Então, o que eles viviam? Um pesadelo? Então, chegaria esse deus, essa parúzia, para que eles se encontrassem? A verdade? A divindade acabou nessa parte sendo o foco dos Tlamantinime, o senhor ou os nossos deuses em relação ao humano, como a sua verdade, como a verdade do mundo azteca. Então, da mesma forma que o deus cristão é a verdade para o cristão, os deuses, os aztecas, são a sua verdade, aquilo que regula a própria vida, que dá um caráter normativo, um caráter ético, um caráter moral para aquelas ações. Então, os aztecas tinham muita razão no fato de que os deuses são de céu. Então, tal como o Javé dos judeus, o deus Pater, o Júpiter dos romanos, o Ometeotri, ou o Pachacamac, ou o deus Inti dos toltecas, aztecas e maias, todos eles eram habitantes dos céus. Então, tinha uma relação. Então, o que está querendo construir uma ponte aqui, ligue essas deidades. A quarta parte, encaminha para uma teoria consensual da verdade, porque a perspectiva espiritual do conquistador, ela anula, ela torna menor, ela agride violentamente a perspectiva do vencido, dizendo que ela é inverossímil. E os aztecas dão três razões ao redor disso. De autoridade, de sentido intramundano e de antiguidade. Sobre a autoridade, eles vão dizer que esses deuses deram a norma da vida, que ali estava a verdade, é o que eu falei. Ou seja, aqueles elementos morais e éticos para uma vida social, uma vida em comum. De sentido, é que a partir dessa norma, dessa moral e dessa ética, está ali a maneira de conservar a vida, de fazer, de comer, de beber, de trabalhar, de se relacionar como um todo. E de antiguidade, de quando e que forma foram invocados esses deuses. Então, são tempos imemoriais, eles fundaram o universo. Então, é tão antigo e tão enraizado que aquilo já é algo que constitui a essência desses povos. Então, dito isso, os Tramantinim passam ao quinto momento das conclusões. E eles dizem o seguinte, e agora, nós destruiremos a antiga norma de vida? Eles perguntam isso. Então, em resumo, aqueles filósofos não aceitam como verdade o cristianismo que lhes foi proposto, porque eles têm razões muito válidas para pensar o contrário, para pensar o próprio, para pensar a partir de si mesmo. Então, veja que eles não estão diminuindo o Deus cristão, mas eles estão colocando, olha, nós temos os nossos, vocês temos os de vocês. eles se aproximam em alguns momentos e se distanciam em outros. Ou seja, essa fome do ouro que os espanhóis têm de chegar e derreter imagens, adornos e alguns materiais, enfim, que são feitos de ouro para transformar em lingote e levar para a Europa, parece que não fazia sentido. Aí se distanciava muito, mas enfim. Então, esse diálogo ficou interrompido e desde então os indígenas, os povos ordinários, os aborígenes, eles são prisioneiros na própria pátria. O quarto ponto aqui é o sexto sol, um Deus que nasce jorrando sangue. O que pode acontecer, então, depois do fim do mundo? Simplesmente o começo de outra idade, de outro sol, de outro katum, o sexto sol. Os espanhóis, portugueses, franceses, ingleses, holandeses, eles vieram para ficar. Os dominados, os ameríndios, eles compreenderam que deveriam conviver com eles no futuro, nesse novo katum que os maias definem. E em todo lugar foi igual à atitude de invasor. Conquistados, invadidos, a primeira ação é saber se tinha ouro, se escondia ouro no escudo, nas insígnias, onde estava escondido o ouro. E assim, um novo deus vai amanhecendo no horizonte dessa nova época, que é o capital em sua etapa dinerária, sua etapa monetária dos séculos 16 e 17 sob mercantilismo hispano-português e depois holandês. No século 18 começa a adquirir essa forma industrial na Inglaterra e, de certa forma, na França. no século 20 naquele capital transnacional, multinacional dos Estados Unidos, da Alemanha e do Japão e agora, no século 21, na sua fase financiarizada e mais fetichizada nas bitcoins, nesse capitalismo de plataforma. Então, a gente vai vendo a formação do sistema mundial capitalista, essa totalidade do capital que destrói e nega aquelas exterioridades que estão na base da filosofia da libertação. O dinheiro, esse equivalente universal nascente que assume a forma do ouro e da prata no tempo da acumulação originária, o equivalente de todo valor que será o meio para acumular capital, para dinamizar o valor de troca das mercadorias, converter aquilo que até então não era mercadoria em mercadoria, de realizar a transferência de valor da periferia para o centro e de exercer o domínio via crédito do centro sobre a periferia. O imperialismo e a dependência. Então, a nova ordem mundial que nasce a partir de 1492, a ordem do capital, e aí o Dússio cita o capital do Marx, vem ao mundo jorrando barro e sangue por todos os poros, desde a cabeça até os pés. Essa frase é duríssima. A gente pensa o quanto que isso é real quando a gente pensa nas barragens que romperam aqui em Minas Gerais e até hoje não teve solução para aquelas famílias, para as cidades e para todos aqueles sujeitos que foram afetados direto ou indiretamente por essa catástrofe. Enquanto isso, o capital vai acumulando, a Vale segue acumulando, segue no mercado de ações, no mercado futuro e a gente sem gozar daquilo que deveria ser nosso. Então, existe sim um núcleo racional, um núcleo emancipador nessa nova ordem moderna, nessa saída civilizatória, porém, homens e mulheres do mundo periférico são as vítimas exploradas e encobertas como o suposto curso da modernidade. E é esse o núcleo irracional que tem que ser superado, transcendido, se libertar dele e formar um tipo de transmodernidade, de civilização ecológica, de democracia popular e de justiça econômica. Eu fico por aqui. No próximo vídeo, faço a conclusão do texto. Agradeço quem acompanhou essas oito conferências. Quem gostou do vídeo, quem gostou das aulas aqui, curta o vídeo. Quem não se inscreveu, se inscrevam no canal, isso é muito importante. E, como eu sempre digo, a América Latina existe, a América Latina insiste. A gente se vê no próximo vídeo, que é o epílogo Os Rostos Múltiplos do Povo Uno. Um abraço e até lá.